Vem comigo. Com licença. Desculpe. Olha essa menina. Oi, eu sou a Polly. Meus amigos e eu viemos pro parque de Pollyville curtir o dia um pouco. Cuidado. Claro que não deu certo. Tudo por causa de um pequeno... Lá está ele na praia. Eu acabei de vê-lo do outro lado do calçadão. Oi. Espera, lá está ele. Olha lá, o cachorrinho. Eu sei que você deve estar meio confuso. Eu também estou. Veja como tudo começou. Oh, vamos andar na roda gigante. Depois da montanha russa. Só não esqueçam que vocês prometeram que a gente ia na praia coletar espécimes de ostras mais tarde. Ah, olha só que lindo. Um cãozinho. É. Mas o que ele está fazendo nesse lugar? É sem ninguém com ele. Hum, é só uma teoria, mas o mais provável é que ele esteja perdido. Eu diria que é mais do que uma teoria. Olha! Ele está perdido. Nossa! Temos que ajudá-lo a voltar pra casa. Será que ele é amigável? Eu acho que sim. O fofinho quer brincar. É, brincar, te esconde, esconde. Olha pra você! Olha pra você! Que tal vocês duas irem procurar o cãozinho? Ele está ali! Não, não! Ele está ali! Não, Chrissy! Ele está lá! É quase como se tivesse mais de um cãozinho aqui. É mais provável que seja uma ilusão de ótica criada pelos espelhos. Mas então como vamos encontrar o cãozinho aqui? Não vamos! Por que o cãozinho não está mais aqui? Vamos! Olha ele ali! Pegamos ele agora! Espera, pra onde ele foi? Ali! Ali! Como ele vai ver? Eu não sei! Eu nunca ouvi falar de nenhum mamífero capaz de fazer isso. Olha! Mas, mas... Como foi que ele chegou lá em cima? Deixa isso pra lá! Pega ele! Não, não me diga que ele fez isso. Eu podia dizer, mas ele não ia deixar de ter feito. Essa não! E agora? Como vamos pegá-lo? Eu já sei como! Vambora! Assim que chegarmos no alto, vamos alcançar o filhotinho dessa roda gigante! Eu não acredito! Agora ele está ali na passarela! Como foi que ele desceu tão rápido? Esperem, olha! Como que ele voltou lá pra cima? Vamos! Espera aí! Estamos correndo que nem malucas e a única coisa que conseguimos foi nos cansar! Se é pra pegar o cachorrinho, tem que ser com estratégia! Leah, você tem mais bichinhos que todas nós! Alguma ideia? Na verdade, sim! Eu já sei como pegar esse cãozinho! Ao invés da gente correr atrás dele, podemos fazer ele vir até nós! Usando comida como uísca! Aqui, menino! Uma pipocinha! É gostoso! É um cachorrinho! O quê? A pipoca já era! E lá se foi a estratégia! Vamos! Lá está ele! Na praia! Eu acabei de vê-lo do outro lado do calçadão! Espera! Lá está ele! Lá está o filhotinho! Agora vocês sabem tanto quanto eu, o que não é muito, que isso é muito estranho! É como se ele pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo! Mas isso é impossível! Não é? Não é? Tá bom! Certo! 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 Opa! Desculpa pela bagunça! O cãozinho derrubou a tinta! Ei, eu pedi desculpas! Não, 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 não! Eu digo é perfeito que a tinta tenha espirrado! O cãozinho passou direto por ela! Olha! Só precisamos seguir o rastro dele! As pegadas dele levam direto pra praia! Isso tá fácil até demais! Ele entrou embaixo da passarela ali! Ei, e depois ele saiu por ali! Vamos! Não tirem os olhos dessas pegadas! Com esse rastro, não tem como esse cãozinho despistar a gente agora! Hum, tem sim! Ai, minha nossa! O que tá acontecendo aqui? Eu não faço ideia! Só tenho certeza de uma coisa! A gente vai encontrar esse cãozinho! Só precisamos nos separar e seguir os rastros! Oi, Chrissy! Polly! Eu tô vendo o cãozinho! Ele voltou pra passarela, perto dos jogos! Eu já chego aí! Lia, tô indo ajudar a Chrissy! Ela achou o cãozinho! A Chrissy? Mas eu tô olhando pro cãozinho agora! Ele tá na praia, na minha frente! Ele tá? Você tá? Tá bom! Peraí, eu já chego num segundo! Laila, tô ocupada agora! Ocupada demais pra me ajudar a pegar o cãozinho! Ele tá bem do meu lado, na montanha russa! Mas como ele... Deixa pra lá, tô indo pra aí! Polly! Vem pra Roda Gigante voando! O cãozinho tá aqui! Mas a Laila disse que ele tava na montanha russa! Ué! Eu não sei por que a Laila disse isso! Eu tô olhando pra ele agora! Viu? Não posso duvidar disso! Bom trabalho, Shani! Lia, Laila, Chrissy, venham pra cá rápido! Sim, eu iria! Mas eu tô meio ocupada! Olhando pro cãozinho agora! Ai, minha nossa! Como será que isso é possível? Porque eu tô olhando pra ele agora! Eu acho que vocês precisam de óculos! Depois de virem aqui e me ajudarem a pegar o cãozinho, que tá bem aqui na minha frente! Mas como isso pode ser? Nós estamos olhando pra ele agora! A lógica indica que as outras meninas estão enganadas! É possível que andar embaixo do sol o dia todo provocou nelas um caso de delírio hipertérmico, que pode causar alucinações e também... Polly! Parece mesmo impossível que a Chrissy, a Lia e a Laila possam ver o mesmo cãozinho em lugares diferentes! Ainda mais comigo e com a Shani vendo ele na mesma hora! Mas eu confio demais nas minhas amigas pra duvidar delas, mesmo quando o que elas dizem parece impossível! Então vou esquecer se é ou não possível e tentar olhar as coisas de um ponto de vista diferente! E daqui de cima tem um ótimo ponto de vista! Eu posso ver todo o parque de diversões, a praia e... Hã? Um, dois, três, quatro cãezinhos! Ha! Não é à toa que esse cãozinho podia estar em dois lugares ao mesmo tempo! Bom, ele, quer dizer, eles não vão escapar de nós agora! Muito bem, Laila, estou no lugar olhando aqui você e o cãozinho na sua frente! Se for pra esquerda, vai poder encurralar ele e pegá-lo no pier! Com você me guiando, Polly, o cãozinho não teve chance! Isso deu certo! Pode apostar que deu certo! Funcionou tão bem que todas pegamos o cãozinho! Mas como? Como foi que apareceram tantos cãezinhos? Porque sempre foram vários, viram? Os cãezinhos! Fiquem onde estão! Minha mãe vai recompensar vocês! Os cãezinhos voltaram! Eu preciso contar pra mamãe! Vocês acharam os cãezinhos! Não acredito! Quem são vocês? Os cãezinhos voltaram! Preciso contar pra mamãe! Ah, podem me dizer o que tá rolando? Ah, minha moça! Acharam os cãezinhos das minhas filhas! Aham! Quatro cãezinhos idênticos para quadrigêmeas idênticas! Muito obrigada! Me deixe recompensá-las! Não, não precisa! Devolver os cãezinhos já é a nossa recompensa! Além disso, temos o dia inteiro no parque de diversões pra curtir! Bom, não foi fácil! Mas tudo deu certo no fim! Ah, Polly! Oh, lá vamos nós de novo! Nossa! Peguei! Peguei! Aguenta aí, Polly! Eu tô indo! Rápido! Me dá os biscoitos! Ufa! Essa foi por pouco! Quase perdemos os biscoitos! Eu vou levar eles pra dentro agora! Lá vai a próxima leva, Polly! Você deve estar se perguntando por que estou pegando biscoitos voadores! Então, vamos dizer que é por uma boa razão e uma ótima causa! Hum! Ah! Quando é que a Polly vai terminar com esses biscoitos dela, hein? Se meu senso de olfato estiver aguçado, e ele está... Eles estarão prontos em... Três... Dois... Um! Quem quer um biscoito? Eu! Muito bem, um pra você! Pra você, pra você... E pra você! Ah! Seus biscoitos já veio a ser uma obra de arte, Polly! Hum! Eu concordo! Acho que nem todo mundo curte seus biscoitos, Polly! Mas ele é o único! Uh! E isso aqui é incrível! Isso é terrível! Lia! Qual é o problema? É o parque de Pollyville! É, tem um pessoal tentando juntar dinheiro pra comprar balanços pras criancinhas terem onde brincar, não é isso? Eles estão tentando, mas ainda não juntaram o bastante, e o prazo é hoje à noite! Então as crianças não vão ganhar balanços? Mas isso é terrível! Eu quero fazer alguma coisa pra ajudar antes que seja tarde, mas não consigo pensar em nada que renda dinheiro o bastante a tempo! Ai! Toma, coma um biscoito! Isso vai te animar! Eu não acho que um biscoito vá... Ai! Isso é muito bom! Estão pensando no que eu estou pensando? É lógico! Sim! Seria o ribídio um metal alcalino? Eu não faço ideia, mas vou deduzir que sim! Vocês podiam me animar mais! Que delícia! Você consegue fazer mais desses biscoitos, Polly? Com certeza, mas você não vai poder comer! Porque nós vamos vendê-los pra juntar dinheiro pro parque! Você é a melhor, Polly! Mas é bom se apressar, porque o parque precisa do dinheiro até o fim do dia! Bom, a conta é simples! Se a gente quiser ganhar muito dinheiro, só precisamos fazer muitos biscoitos! Eu nunca fiz mais do que uma dúzia por vez! Vou precisar de ajuda! Ou eu posso ir em casa e trazer meu robô ajudante! Não, valeu! O seu robô é uma máquina incrível! Mas eu estou acostumada a fazer isso à mão! E com vocês todas emprestando suas mãos, eu sei que vamos fazer muitos biscoitos rapidinho! Só tem um probleminha, Polly! É! A gente não sabe fazer os seus biscoitos! Então vamos usar o que vocês sabem! Charny, você entende de medidas científicas mais do que todas! Afirmativo! Então você vai medir os ingredientes! Chrissy, você é a melhor artista do pedaço! Seu trabalho vai ser decorar os biscoitos! Tô nessa! E quanto a mim, com certeza deve ter algo importante pra alguém com tanta classe e bom gosto quanto Moá possa fazer! É! Já que você tem tanto bom gosto, você pode ser a nossa provadora oficial! Agora mãos à obra, galera! Espera! 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 Nós temos biscoitos! Que cheiro é esse? Tá sentindo isso? Hum, que cheiro é esse? Ai, é biscoito! Que cheiro bom! Hum, nossa! Ai, eu vou querer um biscoito! Vou lá, eu quero saber um biscoito! Por favor, eu quero um biscoito! Por favor, por favor! Obrigada! Vendemos tudo! Que ótima notícia! Mas tenha ruim! Ainda não juntamos o bastante pra comprar o balanço das crianças! Essa não é a única má notícia! Olha! Pai, eu quero mais biscoitos! Por favor, por favor! Acabaram os biscoitos! E todo mundo que comprou um quer mais! E parece que eles contaram aos amigos também! Na verdade, não são más notícias, sabe? Com tantos clientes assim, aposto que podíamos vender mais de mil biscoitos! É, o que daria dinheiro o bastante pra comprar o balanço das crianças! Ah, e você? Acha que a gente consegue, Polly? Eu sei que sim! Lia, você fica aqui! Não importa o que aconteça, não deixe os clientes saírem! Enquanto isso, a gente vai buscar mais ingredientes pra fazer mais biscoitos e voltaremos o mais rápido possível! Já usamos todos os ingredientes que eu tinha em casa, então eu fiz uma lista de tudo o que precisamos! Muito bem, vamos começar pegando toda a farinha que tiverem! Ahm, mas que farinha? Ah, não! Acabou tudo! Acabaram várias coisas! Se meus poderes de observação estiverem corretos, e estão... Várias coisas que a gente precisa estão em falta aqui! Muito bem, nada de pânico! Mas estamos ficando sem tempo! Então vamos nos separar! Vamos pra todo lugar em Pollyville que a gente consiga pensar! Temos que achar esses ingredientes em algum lugar! E aí E aí E aí E aí E aí Tem uma memoria de Deus Se 바� Three Ah, eu não tenho o dia todo. Eu acho que eu vou levar o meu cachorro pra passear. Espera. Não vão. Vocês vão querer ouvir isso. O Tio Donald tinha uma fazenda. Por que ela tá cantando? E na fazenda tinha um porquinho. Isso foi tudo o que eu achei. Não tem ingredientes o bastante. E agora o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? É humanamente impossível fazer biscoitos o bastante com isso. Eu concordo. Isso é humanamente impossível. Por isso eu pedi pra Shone passar na casa dela e trazer... Meu robô-ajudante. Saudações. Quando recebi sua ligação, Polly, eu tomei a liberdade de reajustar a configuração interna do robô pra que ele pudesse reutilizar qualquer composto orgânico em componentes úteis. Ele pode pegar qualquer comida e transformar nos ingredientes que a gente precisa pra fazer os biscoitos. Me alimente. Vocês ouviram. Peguem tudo o que puderem. Vamos! Peguem tudo o que puderem. E foi assim que a nossa história começou. Eu tenho que admitir. Esse robô sabe mesmo fazer biscoitos bem rápido. Eu não sei por que não usamos ele antes. Ai, isso tá horrível, Eka. Deixa que eu julgo isso. Afinal, eu sou a nossa provadora residente e... Ah! Ah, meu Deus! Estão horríveis. Vamos ter que começar de novo. Não podemos. Usamos cada gota de mostarda e esguicho de ketchup que a Polly tinha. Não tem mais nada pra alimentar o robô ajudante. É verdade. Não temos tempo também. Não. Acho que as crianças não vão ganhar seu balanço no final. Vai por mim. Você não quer isso. Ah! Pelo menos alguém gostou deles. Ah, que bom pra ele. Mas, infelizmente, vai ser muito difícil encontrar gente que goste de biscoitos ruins tanto quanto ele. Tem razão. Não tem como a gente encontrar pessoas que gostem disso. Então, por que você tá animada? Porque eu sei como a gente pode usar esses biscoitos pra comprar o balanço das crianças. Tcharam! Ah! Será que ela se me deu uma vontade? Acho que eu sou uma dançarina melhor do que eu pensei. Ah, isso é ótimo mesmo. Vocês conseguiram. Terminaram os biscoitos a tempo. Bom, na verdade, não. Não conseguimos. O que foi que ela disse? Ah! Nossa! Ah! Fez biscoitinhos de cachorro? Não qualquer biscoitinho de cachorro. Eu nunca vi minha Jane gostar tanto de alguma coisa. Eu esperava comprar biscoitos de gente, mas vendo esses biscoitos alegrarem a Jane, eu prefiro gastar meu dinheiro nesses doces pra ela. Eu também vou querer. Eu também. Eu sempre digo, não tem nada que uma menina não consiga fazer com um pouco de imaginação. A gente pode ter feito de uma confeitaria ruim, uma confeitaria deliciosa. E olha, deu certo. Conseguimos o dinheiro e bem a tempo. Tenho que admitir, as coisas não poderiam ter acabado mais deliciosas. Oi, eu sou Polly Pocket. E essa é a Pollyville. O melhor lugar pra se ter o melhor dia de todos. A primeira vista parece ser bem simples, mas olhem mais perto. Esse lugar é mesmo incrível! É a única cidade que eu conheço onde uma ida ao salão... Eu tenho mãos de paga, não é sem propriedade, Capim? É bem rápida! É, Pollyville é demais, mas ela vai ficar bem melhor. Tem duas novas meninas vindo pra cá. Uma vem da cidade grande e outra vem do interior. Elas devem estar chegando bem... Agora! Oi, eu sou a Polly. Ah, oi, eu sou a Laila. E eu sou a Lea. Ah, pra que essa faixa? É, quem dá uma festa de boas-vindas pra duas garotas que acabaram de chegar? Eu dou! Pollyville é o seu novo lar. Qual é a melhor maneira de dar boas-vindas se não com uma festa? Opa, peraí. Lar? Eu acabei de chegar e eu não quero ser grossa, mas eu não sei se vou ficar por aqui. Olha, Pollyville é legal e tudo, mas... Ai, eu já tô sentindo falta dos campos e das fazendas de onde eu vim. Sem falar do horizonte na cidade grande, arranha-céus e restaurante cinco estrelas. Ah, qual é? Dá uma chance! Pollyville é o melhor lugar pra se ter o melhor dia de todos! E eu vou provar pra vocês. Dando a melhor festa de boas-vindas de todas! Pras duas! Olhem só! Minha nossa! É, nossa! Mas, ah, parece que tá faltando alguma coisa nessa festa. Eu não sei como as coisas são por aqui, mas na cidade as festas costumam ter, então... Convidados! Ah, eu convidei todo mundo, mas queria que chegassem primeiro. Assim podem escolher a comida, a música e as brincadeiras. Afinal, essa festa é pra vocês. E se isso convencer vocês a ficarem em Pollyville, vai ser a melhor festa de todas! Ai, eu não sei. Ou é? Ah, tá bom! Tá bom! Que demais! Primeira parada, comida! O restaurante tem tudo o que vocês quiserem. A gente chega lá e sai rapidinho. Ah, não! Eu não como isso! Ou não! Tá bom! E que tal o piru? Ah! Ah! Eu tô ficando sem opções aqui. Baba ganuche? Espera, Rick! Já sei! Pizza! Todo mundo adora pizza! Ah! Legal! Beleza! E vão querer pizza do quê? Ah! Peperoni, por favor! Muita carne! Ah! Berinjela? Ah! Muito vegetal! Anchovas, por favor! Ah, não! Anchova, não! Isso vai ser mais difícil do que eu pensei. Tá bom, vamos esquecer a comida por enquanto. Que tal escolhermos a música? Ai, olha, eu sei que vocês vão concordar comigo. Mas quando se fala em festa, um rock bem alto é... É a última coisa que você quer ouvir quando está tentando ouvir os sons da natureza. Ai, muito quieto! Não é não. Tá bom. Vamos esquecer a comida e a música. Vamos escolher as nossas brincadeiras. Que tal uma festa da beleza? É isso! Legal! Eu adoro cuidar da beleza. Olha quanta escova de cabelo! Legal, eu vou usar a minha para escovar o seu cabelo e você usa a sua para escovar o meu. Ou não. Minha amiga Chrissy é a artista mais brilhante de Polyville. Se um problema precisa de uma solução criativa, é a ela que você deve chamar. Se conseguirem a atenção dela, quando a Chrissy está trabalhando, ela meio que se desliga do mundo. Às vezes você precisa... Au! 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 E aí, Polly? Eu não vi você chegar. Tô trabalhando com material que eu nunca usei antes. Eu nunca vi nada igual a isso e eu já vi de tudo. Nossa, o que isso vai ser? Eu ainda não sei, mas pode ser que seja minha obra-prima. Ou talvez só um lanchinho. Hum! Purê de batatas. Hum! Que vanguarda! E biosustentável. Obrigada. Chrissy, precisamos de ajuda. Aham. A sua mente criativa consegue criar uma festa divertida para duas garotas, Laila e Lia, que não concordam em nada. Aham. E isso seria uma festa artística, é claro. É uma ótima ideia! Então vamos começar. Vou pegar papel e pincéis. Eu vou pegar tintas e aventais. Oi, eu vou pedir para os meus pais emprestarem umas artes na coleção deles e convidar uns amigos artistas para os aperitivos. Também vamos alugar limusines para os críticos e... O que foi? Não é o que vocês querem para uma festa artística? Ai, me desculpa, Polly. Mas eu acho que nós três nunca vamos concordar em alguma coisa. Acho que essa é a primeira vez que eu concordo com você. Não é culpa sua, Polly. Vai ver, Pollyville. Não é o lugar certo para nós. Peraí. Eu ainda não desisti. Digo, a gente ainda pode... Não temos quase tempo para a festa começar. Vamos lá. Minha amiga Shani vai saber o que fazer. Sabe, ela é um gênio. Foi ela que descobriu como colocar foguetes nessa scooter. Foguetes? Que foguetes! Lia, Laila, conheçam Shani. Shani pode projetar uma solução para qualquer problema. Ela tem um QI fora de qualquer tabela. Não se importa de eu te bajular, né? Isso não é bajulação. É um fato comprovado. Olha a tabela se quiser chegar de novo. Tá, tudo bem. Mas o que eu preciso mesmo é da sua ajuda com um problemão. Problemão? Sem problema. Eu sei que tenho a solução para o que quer que seja em algum lugar por aqui. Que tipo de problema é? Astrológico? Biológico? Mitológico? Deixa comigo. Com certeza tem uma invenção que resolve. Tá bom, legal. Eu preciso dar uma festa onde duas pessoas que nunca concordam em nada possam se divertir. Eu não tenho uma invenção que resolva isso. Desculpa, Polly. Se fossem prótons, fótons ou emotions, é comigo. Mas festas? Eu duvido que alguma invenção resolva um problema desses. Tá tudo bem, Shani. Eu sei que tem alguma coisa em Pollyville que vai fazer de hoje a melhor festa de boas-vindas pra vocês duas. Só temos que descobrir. E é melhor correr. E é melhor correr. É melhor correr. É melhor correr. Poxa vida, eu não pude dar a melhor festa de boas-vindas hoje porque... Hoje já foi. Desculpa, meninas. Pelo quê? É, esse foi mesmo o melhor dia de todos. Eu concordo totalmente. Foi, é? Você concorda? É, é. A gente conheceu todo mundo. E vimos tudo, tudo em um dia só. Eu não consigo pensar em boas-vindas melhores a Poliviu. Ah, também não. Amanhã a gente precisa voltar para o salão. Ah, eu concordo. Ah, e também para a feira. Era exatamente isso que eu ia dizer. Então vão ficar? As duas? É claro, por que a gente vai deixar a Poliviu? Aham, Poliviu é incrível. Incrível. E eu já estou me sentindo em casa aqui. Graças a você, Poli. Tá bom. Depois do mercado do fazendeiro, a gente tem que voltar para o... Tudo bem. Pode ter sido completamente por acidente, mas eu consegui. Eu dei a elas as melhores boas-vindas de todas. Obrigada de novo, Poli. Obrigada por tudo. Bom, acho que é hora de dormir. Aham. É, amanhã vai ser um dia comprido. Estamos quebradas. Eu também. É hora da gente ir para casa para a melhor noite de todas de sono. Merecemos. Surpreta! Surpreta! Estamos tão felizes de receber vocês. Se divertiram? Oh-oh. A festa. Eu esqueci dela. Eu também. E depois das super boas-vindas que você deu hoje, a gente está quebrada. Mas e quanta festa de boas-vindas? Já que é tão tarde e a gente nem consegue ficar em pé, só podemos fazer uma coisa. Transformar essa na melhor festa do pichão de todos. Oi, eu sou Polly Puppet. Eu sei o que está pensando. Por que eu estou correndo mais rápido que posso por Pollyville carregando 37 balões, 59 cadeiras e um cãozinho? Bom, tudo começou hoje de manhã. Que começou do mesmo jeito que todas as manhãs. Uma manhã qualquer onde você e seus amigos decidem fazer um desfile de moda no quintal da sua casa. Ai, isso é um desastre! Ah, qual é, Laila? A gente só está fazendo esse desfile por diversão. Exato. E o que é mais divertido do que fazer as coisas perfeitamente? O que pode dar errado? A gente só vai caminhar na passarela. Não tem muito como errar nisso. Ah, ou tem? Claro que tem, Lia. Andar na passarela é uma arte. Profissionais passam anos praticando movimentos como o passo cruzado. Vejam. Ah, até mesmo eu não dominei totalmente esse. Ah, se a gente quiser que esse desfile seja perfeito, vamos ter que praticar uns passos mais simples. Mas não se preocupem. Não estamos. Tudo vai ficar bem. Acho que já estava tudo bem. Desde que eu tenha... Isso! Meu amuleto da sorte! Nossa, que bracelete lindo! Isso te traz sorte mesmo? Eu não sei te responder. Eu só gosto de usá-lo em ocasiões especiais. Essa é uma ocasião especial? Eu achei que fosse só um desfile de quintal. Quando se trata de moda, toda ocasião se torna especial. Em seus lugares, pessoal! Bem-vindos ao primeiro desfile de moda de quintal de Polybill! Cada garota está vestindo uma roupa maravilhosa criada pela própria Chrissy! Nossa primeira modelo é a Laila. E nossa, eu tenho que admitir, ela sabe o que faz quando o assunto é desfilar na passarela. Não! Desfilem assim! Façam o que eu faço! Ah! 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 Bom, a gente fez o que você fez. Uhul! Ah, não foi tão ruim. Serviu de desculpa pra gente vir ao salão. Pra lavar essa sujeira. Sem contar que a plateia parece ter adorado o desfile. É, isso tá longe de um desastre total. Bom, espero que vocês não me culpem pelo que aconteceu. É claro que não. Porque não foi minha culpa. Quando o assunto é moda, eu não cometo erros. Ah, relaxa! Todas nós cometemos erros. Ah, eu não. Eu ainda tô tentando descobrir por que as coisas não foram perfeitas. Mas eu não faço nem ideia. Ah, é isso! Deve ter sido o meu bracelete. Como assim? Bom, talvez ao invés de ter me trazido sorte, isso pode ter me trazido o azar. Não existe essa coisa de azar, cientificamente falando. Não! Só pode ter sido isso. Afinal, não tem como ter sido minha culpa. Só me deixe tirá-lo e eu vou mostrar. Ele deve ter emperrado quando eu cair. Layla! Ai, não! Rápido, Shani, desliga! Eu não queria acreditar. Mas é mesmo verdade. Tá tudo bem, Layla. Você não é perfeita. O quê? Não! Eu quis dizer que é verdade que esse bracelete é amaldiçoado. É um amuleto de azar. Eu repito, não existe essa coisa de azar. Cientificamente falando. É, você só precisa de uma mudança de clima. Vamos sair um pouco e... Ei, não posso sair com isso. Pode cair um raio na minha cabeça. Ou pior ainda, um piano. Para de bobagem. Falar é fácil, né? Não é você que tá com o amuleto do azar preso no seu braço? Eu não vou sair lá fora desse jeito. Vão na frente, meninas. Eu falo com ela. Layla, você está bem? Agora eu tô. Achei uns acessórios pra ajudar com o meu problema. Acha que vou mudar minha sorte? Com certeza mudou sua aparência. Não, nada de espelhos. Vai que eu quebro. Isso só ia me trazer mais azar. Você tá sendo ridícula. Se escondendo atrás de trevos de quatro folhas e ferraduras. Eu sei, eu sei. Olha, eu estou tão cafona. Ah, Polly, você vai ter que me ajudar. Não se preocupe. Vamos arrumar isso. Ah, é? Onde? E se aparecer um gato preto no caminho? Relaxa. Essa coisa não quer sair mesmo. Já que o bracelete não sai, você pode pelo menos mostrar pra ela que o bracelete não dá azar. Mas é claro. Afinal, não existe essa coisa de azar. Cientificamente falando. É isso aí. São só probabilidades. Tá, tudo bem. Qual é a probabilidade de você provar isso cientificamente pra Laila? Ah, eu diria que está nas cartas. Conheçam a robô das cartas? Ela foi programada pra ganhar uma vez e perder uma vez. E ela sempre consegue. Porque não existe essa de sorte. Vejam. Robô das cartas venceu. Ótimo. E agora a Laila vai vencer. Robô das cartas venceu. Muito bem. Agora dessa vez... Robô das cartas venceu. Robô das cartas venceu. Robô das cartas venceu. Robô das cartas venceu. Vai, robô. Vai, robô. Vai, robô das cartas. Venceu. 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 Eu nunca vi isso. Isso prova tudo. O meu bracelete é amaldiçoado. Pelo menos eu sei que nada daquilo foi minha culpa. Esse bracelete é mais poderoso do que a ciência. Então vamos ter que ser não-científicas. Esse bracelete nunca te deu azar antes, não é? Quer dizer antes do desfile de hoje cedo? Não. Qual é a sua hipótese, Polly? Alguma coisa aconteceu no desfile de moda que causou esses problemas todos pra Laila. Só temos que reverter isso. Isso! Mas como? Refazendo as mesmas coisas que fizemos hoje cedo. Mas ao contrário! Tudo que a gente precisa fazer é recriar tudo do jeito que foi, que devia ser... Impossível! Desculpa, Polly, mas nada pode contra o meu amuleto do azar. Ei, é você quem acredita em sorte. Eu acredito que não tem nada que uma garota não possa fazer se ela colocar imaginação nisso. Tá bom, e qual é o plano, Polly? E se você ir ali, achem outro lugar pra fazer o desfile. Um lugar com palco e holofotes. Shani, você reúne a plateia. Vocês fariam tudo isso? Por mim? Depois de todo o problema que eu... Digo, que o meu bracelete causou? É claro! É, quer dizer, a gente pode não ser perfeita. Mas quem precisa de perfeição quando se tem amigas? E isso nos traz de volta para... O agora! É, isso vai dar! É, legal! Adeus, pessoal, ao primeiro desfile de moda anual ao contrário de Pollyville! Diga um adeus para as nossas modelos! E aí está a estrela do nosso desfile de moda, Layla! Layla! Eu não consigo! Toda essa gente... Eles nem podem ver você! Está todo mundo ao contrário, lembra? É... Ai, como eu posso fazer isso? Com todo o meu azar, eu não consigo nem andar pra frente perfeitamente! Quem precisa ser perfeita quando tem amigas? Ah! 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 Eu estraguei tudo! Eu não fiz uma caminhada perfeita! O que é incrível! Como isso pode ser incrível? Você já cometeu um erro, o que significa que perfeição está fora! Então você só tem uma opção agora! Divista-se! Mas com o bracelete eu não posso! Mas você não vai desistir, vai? Estaremos aqui se você tropeçar! Vai, tenta! Nossa! Ela está fazendo um passo cruzado! Não! Ela está fazendo um passo cruzado ao contrário! É mesmo isso? É possível? Eu acho que é! Ah! Ah, mais! Eu consegui! Digo, eu não fui perfeita, mas... Mas você foi incrível! Tem razão, eu fui! Eu venci o bracelete! Ei, vai entender! Acho que ele abriu quando eu caí. Sabe, eu não sei nem se essa coisa era mesmo do azar. Não era? Então o que causou todos os seus problemas? Acho que fui eu! Eu achei que eu tinha que ser perfeita. Mas quer saber, quem precisa ser perfeita quando se tem amigas? Eu estava esperando para você ver as coisas assim. Com um pouco de imaginação, não tem nada que uma garota não possa fazer. Incluindo um passo cruzado ao contrário. Tá bom, talvez um pouco de imaginação e alguma prática. Acabou! Din é sempre show! Polly! Polly! Vai ser o melhor dia de todos! Vai ter muita diversão! Porque quando estamos juntas, Cada dia é sempre um!